Olá, pessoal! Como você está? Eu espero que tudo esteja bem na sua vida Eu espero que tudo esteja bem na sua dia E agora é o momento de tocar a nossa guitarra Então, pegue sua guitarra e vamos tocar juntos! Hoje, ainda vamos praticar a nossa mão direita, ok? Ok? Mas agora vamos tocar de forma diferente, outro tipo de música Então, vamos usar uma técnica chamada finger-picking Então, eu não sei se você já sabe esse nome, mas finger-picking é quando você vai tocar usando seus dedos Mesmo os nomes dizem o mesmo Mas veja, agora vamos tocar de forma diferente Na nossa última aula, vamos tocar assim Lembre-se, vamos tocar assim Mas hoje vamos tocar um pouco mais difícil do que a última aula Mas não é tão complicado Mas veja aqui, como vamos tocar agora? Vamos tocar assim E vamos tocar assim Cada dedo no tempo diferente E esta é a razão que é um pouco mais difícil do que a última linha, ok? Mas, mesmo que seja difícil, não é muito muito, ok? Agora vamos tocar essa canção, Hey Jude, é uma canção muito popular, todos sabem essa canção, então, faça sua guitarra agora e vamos tocar juntos! Se você quiser deixar a canção em seu coração, então você pode começar a fazer melhor Hey Jude, não se preocupe, você foi feito para sair e pegar ela O momento que você deixe ela embaixo da sua pele, então você começa a fazer melhor Qualquer vez que você sente a dor, Hey Jude, não se preocupe, não se preocupe a caminho Coração com seus pedidos, de novo você sabe que a comida você pode dar para comer Por fazer essa vida um pouquinho mais fraca Na 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 na, na 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 Vê? Essa música é muito legal, você pode praticar em sua casa muito E você pode tocar com seus amigos, com sua família E eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima semana Não esqueça de se inscrever nesse vídeo, compartilhar com seus amigos E até a próxima semana, tchau!